Em busca de paz Começo e fim A dose a mais O vento em mim Dentro da locomotiva Vagando no tempo O sonho que vai Tão fácil assim Procura acordar O lunático em mim Dentro da locomotiva Vagando no tempo Yeah Sei que você pode estar Em qualquer um vagão Mas vamos nos encontrar Na estação de Plutão Yeah 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.